Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. A caixa do meu microfone, que era de papelão, estragou, então resolvi improvisar um estojo para guardá-lo. É um projeto simples, mas vai ser bem útil. Eu sou José Souza, vamos improvisar! Como de costume, a estrutura será em chapa de PVC, obtida a partir de tubo de 100mm. Estou usando esta ferramenta com resistência elétrica para dobrar, mas dá para ser feito com a chama de um isqueiro. Já usei em alguns projetos mostrados no canal. A união é feita com cola instantânea. É muito importante que o corte seja perfeito, para que a cola cumpra sua função. Após coladas as tampas das extremidades, o excesso é removido com a micro-retífica. Recobri o estojo com couro vinil, mas o material não era bom, ficou descascando. Então tive que refazer todo o processo, mas com tecido napa. Para fixação, estou usando cola adesiva, cola de sapateiro. Esta cola é passada em ambas as partes, somente depois de seca é feita a união. Improvisei uma tira não aderente para facilitar no ponto da emenda. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Para o revestimento interno, vou usar um tecido aveludado. Como o tecido é fino, não será preciso passar cola nele. Para manter o estojo fechado, vou usar velcro. Para o revestimento interno, vou usar um tecido aveludado. Para o revestimento interno, vou usar um tecido aveludado. Para o revestimento interno, vou usar um tecido aveludado. Para o revestimento interno, vou usar um tecido aveludado. Para o revestimento interno, vou usar um tecido aveludado. Para o revestimento interno, vou usar um tecido aveludado.